Tranças modernas e elegantes penteados facilmente ao seu alcance com o Hair Twister da Silvercrest. Basta colocar duas madeixas de cabelo do mesmo comprimento e espessura nas aberturas largas. Esticar e já está! No abrir e fechar de olhos, o Hair Twister permite criar o seu penteado favorito em pequenos toques de magia. Independentemente de serem tranças simples ou penteados deslumbrantes. O livro de penteados inclui dicas e sugestões para criar lucros sofisticados, adequado para o dia-a-dia ou para ocasiões especiais. O Hair Twister integra sem esforço adereços no seu penteado, como fitas de steam ou pérolas. Graças ao seu funcionamento a pilhas, não acabes a perturbar ao interlaçar, em trançar e pentear. Penteados modernos, no instante. Com o Hair Twister da Silvercrest. Exclusivo no livro. Naturalmente com 3 anos de garantia. O livro. Mais para si.